Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita bênção de Deus. Vamos avante e que Deus nos abençoe, Deus nos ama. Que coisa maravilhosa. Eu sempre gosto de repetir aquele recado precioso da primeira carta de São João. Ele diz, que coisa maravilhosa, Deus nos faz filhos seus, nos chama de filhos. E realmente nós somos filhos desse Deus que é amor. Deus nos ama e a maior prova concreta do amor que Deus tem para conosco, para com toda a humanidade, é que Ele nos manda seu Filho em salvação, Jesus, que veio para nos dar vida, que veio para nos libertar de tudo aquilo que tromba com o amor a Deus e ao próximo, ao pecado. Jesus que não veio para julgar, mas veio para dar vida e vida em plenitude. O quanto é importante nos agasalhemos neste coração e no dia a dia, como discípulos de Jesus, discípulas, gastemos a nossa vida em gestos de bondade, de amor, de misericórdia, de paciência, de acolhimento às pessoas. Nós não somos juízes de ninguém. Assim, a pessoa humana é julgada somente por Deus. Ah, esse é um bandido. O que ele fez é errado e, se provado, merece condenação. Mas a pessoa é julgada somente por Deus. E o julgamento de Deus é de misericórdia. O quanto é fundamental que abramos o coração para isto. Neste domingo, estaremos comemorando a natividade de São João Batista, que foi primo de Jesus e o grande anunciador de que Jesus tinha chegado para nos dar vida. E que disse que era preciso que aqueles que detêm autoridade não explorassem, não ficassem oprimidos às pessoas. E que se defrontou com o rei autoridade que andava numa vida desregrada e disse, não te é lícito andar com a mulher do teu irmão. E pagou com a vida a sua pregação. O quanto é importante, sejamos no mundo de hoje, não cristãos de acomodação, Não cristãos que realmente, olhe, se são cegos, surdos aos clamores de uma multidão que clama por justiça, clama por misericórdia, por um Papa abençoado que temos hoje, que é o Papa Francisco, que está mandando a todos nós irmos às periferias geográficas e humanas. Uma igreja ensaída e não acomodada. O quanto é importante que o testemunho de João Batista a todos nós abençoe. E que o sagrado coração de Jesus, meu irmão, minha irmã, nos tenha todos aninhados no seu coração. Muita paz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.